E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonti, aqui é o curso de guitarra online. Hoje vamos aprender mais um acorde aí para o nosso dicionário de acorde. Fá sustenido menor com sétimo e com onze. Parece um negócio de outro mundo, mas na verdade o desenho dele é bem simples. Mas antes se inscreve no canal, tá legal? Ativa o sininho de notificações para receber aí as notícias do canal o tempo inteiro no teu celular, no teu computador, enfim. E também não esquece de conhecer o curso de guitarra online, o curso que tem suporte do professor e que gera resultado aí nos alunos. Beleza, gente? Então vamos lá. É o seguinte, Fá sustenido menor com sétima e com onze. Esse acorde é muito usado nas igrejas, né? O pessoal usa bastante, principalmente na tonalidade de Lá maior ou na tonalidade de Mi maior. Ele é isso aqui, ó. O pessoal costuma usá-lo muito no violão, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho Fá sustenido. O segundo dedo vai aqui, na segunda casa da sexta corda. Depois vai uma nota Mi aqui na segunda casa da quarta corda. E vai um Lá com o dedinho aqui na terceira corda da segunda casa. Então, I mais a corda Si solta. E posso usar a corda Mi solta também. A nota Si é a décima primeira nota em relação ao Fá sustenido. Então, por exemplo, Sol sustenido menor com onze, ó. É a mesma coisa. É como se eu tivesse com esse meu dedo aqui fora, tocando aqui no traste zero, né? Na pestana, digamos assim. Tá legal? Um acordezinho bacana. Dá pra usar bastante. E espero que ajude aí no teu dicionário de acordes. Um abraço e até o próximo vídeo.